O Estouradinho da Mídia Cê não vai encontrar em outro Então para de reclamar E aí, se ele não te faz gemer Se ele não te faz goza Eu vou até falar baixo Se ele não te faz gemer Se ele não te faz goza Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca Que buzinha do caralho Fala meu parceiro Já fazia uma barra que só não parei lá Ele é o Cidês, o mural de Nova Canaã, Bahia Cê pode até procurar Cê não vai encontrar em outro Então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz goza Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca Vai chorar os beijos Vai! Se ele não te faz gemer Se ele não te faz goza Troca de macho, troca de macho Se não achar pode ligar pra sensação que eu resolvo fácil Fácil, bebê Fácil, bebê Oh, oh, oh Falou, Cristian Baird Eu vivo, ai! Ele é o Cidês O mural de Nova Canaã, Bahia Para, Berigão! Estourado é ele, viu?